Mais um vídeo no ar e hoje é dia de acabados Bem-vindo a Acordei Assim, eu sou a Alice E hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de acabados Meu Deus, como tem tanto acabado Olha lá, até me embolei Como tem tanto acabado na vida, não é mesmo? Mas isso é bom, porque é uma hora que a gente compra, mas a gente usa A gente não desperdiça o negócio, né? E se por acaso você caiu agora nesse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E me siga nas redes sociais O meu conteúdo é conteúdo de beleza, maquiagem Faça você mesmo, enfim É esse tipo de conteúdo que você vai ver aqui no canal E eu te convido a visita lá e a se inscrever E eu acho que você vai gostar Gente, então chega, acabou de blá 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 Eu vou mostrar os produtos, não vou demorar muito, tá? Tem muito produto, então você é outro acabadão Vou dizer rapidamente se eu gostei, se eu não gostei Se eu compraria de novo Quem me acompanha aqui no canal vai ver alguns produtos repetidos Que eu já mostrei, porque realmente é o que eu uso É a verdade E vamos lá O primeiro produto é esse spray aqui da Charmin É um spray de cabelo, fixação forte, jato seco Da marca Klass Eu não recomprei ele Mas não é por nada não Assim, essa lata gigante Quer dizer, gigante pra mim é grande, né gente? Pro uso pessoal 200ml Durou muito Ele deixa o cabelo meio durinho Se você usar demais Mas às vezes quando eu prendo o cabelo Eu tenho muito frizz Cabelo nascendo assim, novo E eu preciso de um sprayzinho Pra dar uma ajeitada Só que não precisa ser tão forte Nem deixar duro Eu gosto que ele fique natural Mas valeu Ele me serviu por muitos e muitos meses E eu acho que compraria de novo Só tem que ter cuidado Na hora de pesar a mão Na hora de passar Outro produto que acabou Foi a água micelar da L'Oreal Eu usei ela toda E também comprei o lenço micelar Eu acho que eu já mostrei Foi num outro acabado Acho que foi Não comprei ela de novo Puro e simplesmente Porque a outra que eu comprei Tava R$10,00 mais barata na promoção Mas gostei Usei Me serviu Cumpri o que promete Outro produto recorrente É o Cleanse da Avene O sabonete facial Eu já falo dele aqui há uns dois anos Desde que eu retomei com o canal em 2016 Que eu faço um tratamento dermatológico E dermatologista me indicou esse sabonete E ele é maravilhoso E ele dura muito E agora ele tá vindo nessa embalagem Essa é de 150ml E uma de 300ml Se eu não me engano E a menorzinha é de 60ml Gente, ele é muito bom O preço é bom E ele dura meses Excelente produto Hidratante facial da Simple Tem resenha lá no blog desse produto Eu falei dele em algum outro vídeo Agora não lembro De repente eu deixo linkado aqui Eu não tô lembrando exatamente Em que momento que eu falei dele Ele vem bastante Ele vem 125ml Pelo preço de 47, 48 reais Excelente custo-benefício Pra quem tem pele oleosa Ele atende perfeitamente Um excelente hidratante Pro dia a dia Se eu não estivesse fazendo Tratamento de pele Em que esse tratamento Resseca muito a pele Eu preciso de uma hidratação Um pouco mais poderosa Mesmo tendo a minha pele hoje Que é mais mista do que oleosa Eu recompraria Mas eu acabei comprando outro Que eu mostrei no vídeo de compras Vou deixar linkado aqui nos cards Demaquilante bifásico da Neutrodina Meu favorito de anos e anos e anos 6, 7 anos, 8 anos Que eu uso esse demaquilante Muito apegada mesmo Ele é excelente Maravilhoso Tira tudo Máscara colossal Máscara prova d'água Mas eu fui comprar Tá nesse mesmo vídeo de compras Que eu linkei anteriormente Eu tô mostrando um outro demaquilante bifásico Que foi também 10 reais mais barato E excelente Tá fazendo um excelente serviço Então assim Compraria de novo Sim, com certeza Mas eu fui testar uma outra opção Mais barata E também gostei Mas esse produto aqui, gente É excelente Assim, não tenho o que falar mal dele Continuando aí na pele No demaquilante Esse sabonete demaquilante É da quem disse Berenice Eu usei ele todo Eu acho ele um excelente sabonete Pra você tirar o grosso da maquiagem Mas não vai tirar tudo, tá? Você vai precisar de um demaquilante De repente bifásico Mais forte Dependendo do quão pesada é a sua maquiagem A máscara prova d'água Não tira Independente se for uma maquiagem leve Vai precisar depois de um tônico Ou de uma água micelar Pra tirar os resíduos finais Mas pra tirar aquele grosso Sabe? Pra você evitar de ficar esfregando muito A pele com algodão Ou com lenço demaquilante É um excelente produto Custa em torno de 30, 30 e poucos reais Vem com 90ml Eu achei muito bom mesmo E ele é gentil Não arde Não incomoda Eu sei que quem tem a pele sensível Às vezes sofre na hora de tirar a maquiagem mais pesada E a maquiagem dos olhos Então recomendo esse produto Pra você tirar o grosso E depois finalizar De acordo aí com o seu tipo de pele Mais um produto da quem disse Berenice Coincidência Essa é a máscara divina Volume Alonga Curva E define Eu amei essa máscara Gente Ela é muito, muito boa Ela não chega a ser a prova d'água Assim, super difícil de tirar Ela fica ótima Ela levanta Separa Bem pretinha Eu adorei também Custa uns 30 e poucos reais Eu acho que super vale a pena Eu com certeza Comprei essa máscara de novo Porque ela é muito boa Ela é excelente pro dia a dia Eu mostrei esse produto aqui Num vídeo já de favoritos E agora acabados Sabonete líquido da Lux Eles até mudaram A identidade visual A embalagem é a mesma Só que agora é transparente Continua com cheirinhos maravilhosos Eu continuo usando Tô com outro no meu banheiro E esse aqui foi a fragrância Secret Bliss Nossa, é muito cheirosinho Gente, perfume duro Eu adoro usar antes de dormir É muito, muito bom Custa 4 e pouco Nem 5 reais Eu acho que vale assim Super a pena Se você tem algum preconceito Com a Lux Por alguma experiência antiga Dá uma chance Porque os sabonetes Estão bem gostosinhos Hidratante de banho Nativa Spa Esse aqui Frutoterapia Monói Argan Gente, muito bom Perfume maravilhoso Eu ganhei Mas se eu não me engano Custa em torno 40 e pouco 50 reais Posso estar falando besteira Excelente hidratante de banho Se você tem preguiça E agora no calor Agora no calor É que eu vou começar A usar mais hidratante de banho Por incrível que pareça Porque no inverno Eu não tenho problema De passar De me besuntar De hidratante Depois do banho Mas no verão A gente fica meio, né Já sai às vezes do banho Suando E aí fica Ai, tem que ficar passando hidratante E tal E aí é o momento Em que eu uso E abuso do hidratante de banho Com certeza Eu compraria esse Mas eu também gosto muito Da Nivea Que é bem mais barato Então Não é nem uma questão De gostar ou desgostar O produto é excelente Um produto da Dermatos Eu quase não tenho mais Produtos da Dermatos Porque eu fazia tratamento Com a outra dermatologista Que ela gostava muito De produtos de lá Não sejam ruins não, tá São muito bons Não são baratos Esse é o Sense Plus Loção para limpeza da pele Vem 200ml E ele é pra fazer Mais ou menos O que o sabonete Da quem disse Berenice faz Para peles sensíveis Você pode tanto Lavar ele É um creminho Que você fica Massageando Depois enche a água Também ele tira o grosso Não tira tudo Ou você pode usar ele Com algodão Vem com algodão tirando Como um demaquilante Em creme E depois lava o rosto Passa água Micelar Enfim Faz a finalização De acordo com O quão pesada Sua maquiagem está Mas o objetivo dele É pra ser Pra peles sensíveis Que ardem Com outros produtos Ficam muito avermelhadas Com a fricção É um produto muito bom Mas eu não compraria de novo Simplesmente porque Eu tenho outras opções No mercado Que me dão um resultado Parecido Com preço bem mais acessível Mas é um excelente produto Se você quiser testar Pode ir sim Tranquila Porque é um produto muito bom E compra o que promete Um produto que eu acho que Eu nunca falei por aqui É sabonete íntimo E eu gosto muito Da marca Gota Dourada Ele é da Gota Gota Cosméticos Agora que eles estão mudando E chama Íntimo Total Sabonete Líquido Íntimo Com algumas características Aqui Muito bom Bem baratinho Bem mais barato que os outros O Íntimo Por exemplo Eu acho que é 13 Esse aqui foi 7 E eu adorei Sim gostei muito Eu gosto de usar Não é uma coisa que eu sou Ai meu Deus Só usa o sabonete líquido Íntimo Não Mas as vezes eu compro E eu gostei muito desse Que é uma marca que eu Já gosto Gosto de outros produtos Da marca Resolvi testar E gostei bastante Hidratante Restoraderme Da Cetaphil Tá Ele é específico Para quem tem Eczema Peles muito secas Ele é um excelente produto Esse Essa linha não tem fragrância Tá Ele é um hidratante Mega poderoso Vem 296ml Esse pote aqui Com pump Muito prático de usar E a pele absorve rápido Se você tiver procura De um hidratante bem power Só não tem fragrância Então não espera ficar Uma cheirosinha Mas ele vai cumprir O que ele promete Boa hidratação Uma absorção Bem rápida Aqui no Brasil É uma pequena fortuna Mas se você realmente Precisa desse tipo De produto Ele vale a pena Pode ser caro Mas ele é um produto Que vale a pena E por último Mas não menos importante Mesmo E eu deixei de propósito Esse produto por último Que é o que? Água micelada Bioderma Essa aqui é de 250ml Bem, no longínquos anos Em que os blogs É que eram Os veículos assim Da predominância Que todo mundo falava De resenha de produto Em determinado momento Esse produto aqui Virou um hype absurdo E gente, sinceramente Não vejo nada diferente Dessa água termal Pra da L'Oreal Pra da Nivea Que eu tô usando Já usei também Da La Roche Posei Não vejo assim Nossa, mas essa água micelada É muito diferente É muito boa Água micelada Boa Mas não é Extraordinária Não é melhor Que as outras Então não pira Às vezes Achando que você vai Precisar pagar Um absurdo Sei lá Quanto tá essa água micelada Aqui Acho que é 70 reais Sei lá Tem vários tamanhos, né? Sendo que você pode pagar 19,90 Como eu paguei No da Nivea Numa promoção Mas ela custa 20 e poucos Se eu puder comprar de novo Eu compro Senão eu tô bem feliz Satisfeita com as outras Águas que estão aí No mercado Enfim, acabou Falei meio corrida, né? Porque eram muitos produtos Mas espero que vocês tenham gostado Vocês conhecem esses produtos, gente? Vocês usam alguns? Vocês gostam? Vocês não gostam? Me digam aí nos comentários O que vocês acharam? Tem alguma coisa que você gosta Que eu não gosto Que você desgosta Que eu desgosto Acho que ficou confuso Mas não esquece De deixar o seu like Que ajuda a divulgar o vídeo E o canal Divulga esse vídeo Para as suas amigas Naquele grupo do WhatsApp Marca um arroba Lá na minha foto No Instagram Eu espero que vocês tenham gostado E não deixa De se inscrever no canal Se não for inscrito E de me seguir Lá nas redes sociais Porque vários desses produtos Antes de acabar Quando eu tô usando Eu mostro nos stories Então a gente vai trocando figurinha Por lá em tempo real Eu espero Que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo grande E até a próxima Tchau, tchau